O engenheiro Carlos Mineiro Aires, presidente do Conselho de Obras Públicas e líder da Comissão de Acompanhamento da Comissão Técnica Independente, que vai estudar as opções para a localização do novo aeroporto, está preocupado com o ambiente que se vive em Portugal. Distinguido com o prémio Personalidade do Ano, atribuído por o Mirante, disse ainda na cerimónia que decorreu esta quinta-feira em Tomar que os jovens merecem um futuro melhor. Ora, muito boa noite a todas e a todos. Eu começava por agradecer ao Joaquim e à Joana, e trato-os assim porque só os amigos é que pregam uma partida a alguém. A distinção, que para mim foi uma surpresa agradável, aliás, porque o Mirante, efetivamente, desde há uns anos, quando eu fui para Bastonário, começou a prestar alguma atenção, digamos, o que muito me agradou. E, portanto, eu estou imensamente agradecido ao Mirante quando ter feito a distinção que fez. Eu acho que para quem é da terra, para quem é da região, ter uma distinção destas é gratificante. Eu já o disse, uma vez, foi o Presidente da Junta, já falecido do Tramagal, que me deu uma distinção do lado da terra. E, portanto, tomo em guarda, com saudade, a distinção. E queria cumprimentar as suas autarcas, todos os dignitários que estão aqui, representantes, os meus amigos e colegas, alguns vieram de mais longe, os colegas engenheiros, e dizer só, eu também, eu pretendo ser muito rápido. Um, eu hoje aprendi aqui muito. Aprendi, sobretudo, este agradecimento que se faz à função social que as pessoas têm. Eu desconhecia que havia esta grande atividade, ignorância minha, mas, efetivamente, é gratificante perceber que há pessoas que estão aqui para trabalhar para os outros, e em prol de dois outros, e que são objeto de agradecimento e distinções públicas. Outra coisa, não seria de esperar, porque os ribatejantes são assim. A segunda questão é dizer que, já ouvi aqui, eu tenho o orgulho imenso de ser o primeiro filho formado numa família de gente pobre. E, portanto, também tenho um orgulho grande por estar aqui, e tenho pena que os meus pais não assistam a isto. Estão cá os meus amigos, estão cá os meus colegas, está cá a minha mulher, e, portanto, isso a mim chega, mas isso é gratificante começar de baixo e ir subindo. E foi o que me aconteceu. Também queria dizer a todos, para que se tranquilizem, que eu, quando fiz 70 anos, reformaram-me compulsivamente. Eu sou, efetivamente, o Presidente do Conselho Superior de Obras Públicas, mas pró-bono. E todas aquelas coisas que estavam aí, o Presidente disto e daquilo e tal, também não pesam onde estão os contribuintes. Portanto, em relação a isso, podem estar à vontade que eu também tenha alguma altiveza em dizê-lo. Dizer também e acrescentar que nós hoje estamos perante desafios grandes, quer no país, quer na sociedade. Eu preocupo-me neste momento o ambiente que se vive neste país, que é um ambiente, ainda há bocado estávamos a trocar impressões, é um ambiente de suspeita generalizada sobre tudo e todos. Colocamos em causa tudo e todos. As instituições são um alvo de inquéritos. Agora foi uma bala que caiu aí na igreja. E, etc. Eu acho que valia a pena pararmos um pouco para pensar, porque, sobretudo, eu acho que os nossos jovens merecem um futuro melhor. Nós estamos a criar uma geração que é uma geração que não foi a mim, eram raros os que iam para a universidade, agora são raros os que não vão. E, portanto, efetivamente, temos uma geração muito válida. Temos que dar oportunidade a essa gente para estar no país, não é para saírem. Temos que dar oportunidade para que Portugal cresça, para que a nossa economia não seja o que tem sido. Ela vai crescendo, mas, digamos, nós temos a obrigação, efetivamente, de termos um país melhor do que aquele que temos hoje. E é para isso que eu apelo a todos, porque vale a pena darmos as mãos e pensarmos assim, e dizer que não é com mesquinês e não é com as pequenas causas que nós vamos para isso. Nós fomos para lá só com espíritos abertos e com mentalidades grandes e de mãos dadas. É isso que vale a pena. E agradeço a pessoa dos seus autárquicos o trabalho diário que fazem, em prol do desenvolvimento e é isso que vale a pena. Um grande beijos a todos. Estou muito agradecido, confesso, e, por fim, à minha mulher, porque foram muitas noites fora, muitas semanas fora, mas acho que valeu a pena. Carlos Mineiro Aires é um engenheiro civil com um invejável currículo que o levou a ser escolhido para presidir o Conselho Superior de Obras Públicas e a liderar a Comissão de Acompanhamento da Comissão Técnica Independente que vai estudar as várias opções para a localização do novo aeroporto. Nascido em Abrantes em 1951, tem formação em hidráulica e recursos hídricos, saneamento básico, gestão de projetos e gestão empresarial. Foi presidente do Instituto na Água, do Metropolitano de Lisboa e da Cintejo, diretor do Projeto de Controlo de Cheias da Região de Lisboa e presidente da Comissão Nacional das Grandes Barragens. Uma das funções que mais visibilidade lhe deu foi a de bastonário da Ordem dos Engenheiros. Atualmente, também é presidente do Conselho Consultivo da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior e integra o Conselho de Escola e o Conselho Consultivo do Instituto Superior Técnico, onde se formou. De entre as suas paixões, está a caça, a fotografia, os carros clássicos e as motas. Considera que fazem falta engenheiros nos cargos de decisão política. Leia jornais em papel. Não seja antiquado. Leia jornais em papel. Leia jornais em papel. Leia jornais em papel. Lembrar-se ojo em papel.